XARADA! Só quem gosta de putaria dá um grito! É o XARADA! A DJ Everton Lá do Rio de Janeiro Fica na galáxia! Olha só! Olha só! Só vai dar um grito! Quem sabe guardar segredo! Quem sabe guardar segredo! Todo mundo tem uma XARADA dentro de si! Tá ligado? Ele é misterioso! Ele é o mestre dos mistérios! Ele é o pai da filosofia! Quando chega aqui na Nitro A mulherada verde é linha! Ele é hack na internet! Especialista no sistema! O cove ele destrava! Desbloqueia a tua senha! A concorrência fica logo oprimida! O bote que é safado fica logo assustada! Sabe que cara é esse? É o XARADA! É o XARADA! É o XARADA! Parou, 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 parou! Quero vir geral! Tô fechado com vocês, pô! Meu mano, o K1 é o Curinga! E o NK é o XARADA! Fechado com o Patrick e o DJ Pilpil! Mano é Zê! Mano é o Brim! Daniel do Parque! Mano é o Bombom! Mas eu vou tirar um papo e escutar o que eu vou dizer! Depois do baile do XARADA! Aqui na Nitronite! Vai passar no SBT! De novo! Olha só! A concorrência fica logo assustada! Sabe que cara é esse? É o XARADA! 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 Lembrou, lembrou, olha só! Meu mano, a Zê! Eu não vou sucar há muito tempo! Ah, você falou de mulher bonita! Você falou de mulher bonita! E quem é, Everton? Viva essa parada aqui! A G. Everton! Só vem marcando! Sem tabozão! Vai desaprender, porra! É assim, ó! Ó! Tá sem cinto! Ela quer ficar comigo! Que eu ostento de patrão! Meu amor, nini na garagem! Mano, em mais de um milhão! Moro na carabação! Do tamanho de um quarteirão! Quem com essa rabuça? Vou te rolar na rabuça! Só isso, tudo, tudo, tudo! Elas tão é me querendo! Porque eu não sou qualquer um! Investidor de jogador! Tipo o Neymar! Quando tô duro! É meio milhão no bolso! No iate, Guarujá! Sou mina top de elite! No camarote com o Manadelo, porra! O de achando que eu sou vip! Meu mano azer, meu mano bombom! Ô, gentileza! Sempre zero a gentileza! Bora com o Patrick! Que é tratado igual princesa! Olha só, hein! Toma no tabinete de ouro! Tem ouro em vesti-platão! Pra fazer o que eu quiser! É só acabar de revistar as paniquete que me quer! Agora vocês vão gostar! Quero ver! Sabe por quê? Fala aí! Porque a nossa vida é brava! Onde investir nós leva! Bola com o chefe! Bola com o chefe! Bola com o chefe! E o bonde que vai cair! E é isso aí, galera! Esse é o L Cacharada! Pesadão! Faz barulho aí, Nitro Night! Olha só! Eu não vim aqui! Eu vim aqui por causa do carinho de vocês! Primeiro evento que eu vim aqui foi aquele mês lá que eu tava todo machucado! Que eu me machuquei na moto do meu parceiro Daniel do Parque! Eu caí na Ocho Luiz! Eu tava vindo assim, ó! Dá pra imaginar por que você se machucou, mano! Não! Fala pra ele! Fala pra ele! Fala pra ele! Fala! Fala pra ele! Como é que eu me machuquei? Esse é o meu parceiro Elecaro, com todo respeito! Fala pra ele! Tá o louco dos louco! Machucou a minha bandite, tá ligado? Eu fui arrastar ela, nós tava vindo pra São Paulo! Ficou tudo fudido! Chegou aqui em São Paulo, tudo fudido! Falou do Parque! Eu quero partir contigo! Fazido com o mano! Tudo fudido a perna dele aí, marcado! Louco dos louco! Puxarada! Puxarada! Ô Daniel! É isso aí! Dá pra entender por que ele se machucou! Do jeito que ele começou aí, quase que aparece uma vídeo cacetada! Que isso! Então imagina na moto o que esse outro tem feito aí! Fala! Olha o que eu tava pilotando e filmando! É, pô! Eu tava pilotando e filmando! O Ocho Luiz! Boado! É isso aí! Aí eu caí, pô! Eu me machuquei todo! Olha só! Olha só! O irmãozinho ali pediu pra decantar a reunião dos empresários! Outra terça-feira tem reunião dos empresários! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar! Posso dar uma palhinha? Dá uma palhinha dessa! Você vai dar uma palhinha! Finaliza! Porque é o seguinte! Senão não vai ser mandado embora! Aí não vai ter mais encontro de MC! Já imaginou? Então assim ó! Só! Só vai marcando só! A reunião dos empresários! A nossa! Que nós foi convidado! De Ferrari, Lamborghini! Mas os carros são blindados! Não faça despercebido! Se fizemos merecer! Nosso mestre tudo sabe! Faz mais pela de você! Que dia de era o postado! É dia de ir local! Quando eu chego aqui na vitra! Mulherada passa mal! Quase um quilo no pescoço! De ouro por diamante! Meu jeito é assim! A mulher que tá comigo! Usa cola de sapira! A mente tá corrompida! A mensagem da coisada! Ou muita descrição! Pera aí! Pera aí! O paquito assinado! E não tem rescisão! Que o contrato é bilionário! A nós que nós que é o patrão! Sabe por quê? MC! Todo mundo aqui sabe! Oi! Não tememos a rumores! Porque é só investidores! Patrão! Sou só dono da bolsa de valores! Tá aí! Dando uma força também pro funk! Aqui em São Paulo! Tchau! 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 Tchau!